Paulo, nesse encontro aí, como nós vimos, eles defenderam então o tratamento precoce. Mas mais importante ainda, é a informação correta, né Paulo? Olha, Diana, eu estou até desconfortável com o que eu vou falar agora. Mas é uma realidade que a gente não pode fugir em função até do nosso trabalho e em respeito a quem está nos acompanhando. Assistam, por favor, esse vídeo aqui. O presidente Bolsonaro participou de um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. Eu queria encerrar a minha fala com um minuto de silêncio em respeito a 115 mil vidas perdidas nessa nação. As vidas e famílias que não tiveram os seus familiares em casa. Que façamos esse minuto de silêncio. Não reverenciaram os mortos. Não reverenciaram. Isso é mentira. Isso que é fake news. Isso que é fake news. Dizer que não houve homenagem aos mortos da Covid-19 por interesse em atingir a presidência da República é baixo, é triste, é leviano. Isso não é jornalismo. Absolutamente não é jornalismo. Você pode até contestar a cerimônia. Você pode ser contra. Você pode contestar a cerimônia que defendia o tratamento precoce, mas jamais deturpar as informações. Olha, gente, eu estou aqui falando em defesa da minha categoria. Falando em nome da...